Raphinha Big Love Só tem um, hein? Molina Suárez Produções MS Produções Tem que respeitar Raphinha ou Big Love Não sei se sou culpado Estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Vai dar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Vai dar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Eu sei se sou culpado Se estou errado de ser como eu sou Talvez você não me entende Estou carente e precisando de amor Ninguém me faz um carinho Me sinto sozinho preso na solidão Preciso de alguém para amar Me libertar dessa prisão Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Eu vou te dar muito beijo Vai dar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu prometo, princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Vai dar seu desejo e te fazer mulher Me desculpe porque sou doido assim É que eu te amo mais que a mim mesmo Eu sou doido assim Doido maluco por você Sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver Eu sou doido assim Doido maluco por você Eu sou doido assim Doido querendo te ver